Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, então, né, vou comentar aí mais alguns assuntos e novidades interessantes do jogo, já que a atualização, né, massiva de hoje trouxe muita coisa nova pro game. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar dos estilos extras, né, que hoje foram revelados pra gente, no caso, a página 3, 4 e 5, né, que estavam, digamos que misteriosas, né, nas primeiras semanas dessa temporada, agora já foram reveladas e mostraram, então, né, 3 estilos diferentes para 5 skins do passe, no caso, essas 5 skins, né, que estão mostrando aí na tela para vocês. A skin do Zig, da Sunny, da Doutora, do Rick e também do Coelho. Essas 5 skins, né, foram beneficiadas com as versões de Prata, Ouro e também de Prisma, tá? A versão de Prisma, né, a Doutora Sloan tá ali no centro da imagem, né, que é essa parada, digamos que cores e arco-íris, né, achei muito legal. Então tá aí, né, os 3 estilos para essas skins que você vai poder liberar. Cada estilo custa 20 estrelas de batalha, tá? Então é só você upar o seu nível normalmente, conseguir as estrelas, para você comprar, então, né, todos os estilos extras dessas 5 skins. Eu sei que muita gente já tá enjoada, né, dos estilos, assim, que tem na temporada. Geralmente são os mesmos estilos, tá ligado? De ouro, de prata. O de ouro, principalmente, já tá há muito tempo no jogo. Eu acho, né, que a Epic Games poderia mudar um pouco, pelo menos o de ouro, tá ligado? O de ouro já faz muito tempo, o de prisma eu acho muito legal, acho muito bonito. Mas, de qualquer forma, é claro, né, sei que muita gente gosta ainda desses estilos extras. Então, pra quem tá curioso, né, pra você conseguir, né, todos os estilos, todos os estrelas de batalha, no caso, você tem que chegar até o nível 200 aí nessa temporada 7, tá? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre vazamentos, né, de armas que vão chegar, e algumas delas já chegaram no jogo, né, hoje mesmo, na atualização 17.10. O Licker Janzitz acabou vazando pra gente, né, tudo em português, né? Quero agradecer ele, lembrando, claro, né, que o Twitter dele vai tá aqui na descrição do vídeo. Olhem só a arma de raios do ZIG e do Chop. Essa arma você já pode encontrar na Hidroelétrica 16, tá? Matando o personagem ZIG, que agora ele fica no local. Olhem só, o dano é 12. Tamanho do pente, ali é 1 milhão, tá ligado, infinito. Cadência de tiro, 15. E tempo de recarga, 1,75 segundos. Outra arma que também já chegou no jogo é o lançador de repulsora alienígena. E um detalhe, essa arma só pode ser utilizada dentro da nave-mãe enquanto você estiver, né, luteando e lutando com os outros jogadores. E se você não sabe, né, como chega a nave-mãe, é através dos abdutores, né, que já chegaram no mapa. Você pode encontrar facilmente na sua partida. Então essa arma, né, você só pode encontrar dentro da nave-mãe. Dano é 19, cadência de tiro 0,8 e tempo de recarga 5 segundos. E olhem só, Manos, também foi vazado esse novo item chamado Nanobos Alienígenas, que tem, né, a pilha máxima de 2 e cadência de tiro 1. Que é um item, né, completamente diferenciado, que aparentemente vai chegar no jogo de acordo, né, com o Ionzitz. Ele vai gerar um bioma alienígena em uma grande área, né, por curta duração. E outra coisa que ele também acabou vazando é um item chamado Bovino Inflável. Um traje que concede propriedades bovinas, como rolar colina abaixo, quicar em penhascos e ser imune ao fogo. Sabe, coisas de vaca. Então tá aí, né, também esse item bem diferenciado, que aparentemente, né, vai chegar no jogo também ao longo da temporada. Como já foi vazado, acredito, né, que nas próximas semanas ele já vai ser lançado. E olhem só, mano, os três novos personagens hoje, de fato, já foram encontrados nos arquivos, que eu já tinha comentado com vocês. O personagem Quimera, que ele vai ficar num local, né, que até o momento é desconhecido, que possivelmente vai ser onde se encontra, né, no momento o Castelo do Cural, que eu já comentei, né, o local vai ser destruído. Então eu acredito, né, que o Quimera vai aparecer por lá. Outro personagem, o Alienígena, né, que no caso é o Humano Bill, uma esquina que foi vazada nessa atualização. Ele vai ficar em Chaminés Chamoscantes. E também, né, outro personagem é o Brutus Praiano. Ele vai ficar na Costa Convicta. Então tá aí, né, três personagens diferentes aparecendo no mapa. E pra finalizar, então, né, que é a questão de vazamentos. Eu quero falar sobre os desafios lendários que vão ser liberados amanhã de manhã. Pra quem não sabe, eu já tinha comentado no canal, mas vale lembrar novamente. Nessa temporada, a Epic Games vai liberar os desafios lendários sempre na quarta-feira e os desafios épicos sempre na quinta-feira, tá? Então amanhã de manhã, né, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, os novos desafios lendários vão ser lançados, que no caso, são esses aí, né, que estou mostrando na tela para vocês. O primeiro estágio, né, é para você ir até uma cabine telefônica para receber ordens da Sloane, falar com a Sunny, o Joey ou o Brutus Praiano, colocar placas de boas-vindas no parque agradável e também no Lago da Preguiça, colocar toca-músicas na Costa Convicta, colocar luzes para comunicação alienígena no topo de montanhas e para você coletar comida de gato. Então tá aí, né, alguns estágios bem diferenciados, lembrando que amanhã, né, assim que os desafios forem liberados, eu vou estar postando, né, vídeos dando dicas, né, como fazer os desafios mais complicados aqui das tarefas lendárias, beleza? E, manos, outra parada que eu separei aqui é uma tela de carregamento, né, que vai fazer parte do bundle do Midas, que eu já tinha mostrado, né, no primeiro vídeo postado hoje, que é essa tela aqui, manos, que eu achei muito bonita, né, que mostra aí todas as skins, basicamente, que hoje foram vazadas, né, com a versão de verão, dá pra ver no canto esquerdo ali a Ruby na versão de verão, o Brutus, no canto direito a Cristal, lá atrás a skin da Dinamite, mas, né, ficou focada, é claro, né, a imagem ali na Jules da versão verão e também no Midas. E olhem só, manos, dá pra ver que o Midas, ele tá chateado, porque ele tá comendo sorvete, e todos os sorvetes que ele tá comendo, tá virando ouro, tá ligado? Porque o Midas, claro, né, é o rei do ouro ali, ele tem um toque de ouro, mas todo mundo pensava, né, que ele controlava isso, mas, pelo jeito, ele não controla esse poder dele, aparentemente, né, tudo que ele toca vira ouro, mesmo ele não querendo, né, pelo jeito, ele não consegue comer nada, que ele toca na mão, tá ligado? Tipo, se ele vai comendo sorvete, ele toca, vira ouro, então, acho que ele deveria comer sorvete, sei lá, de colher, acho que será a maneira mais fácil, tá ligado? De qualquer forma, tá aí, então, né, coitado do Midas, chateado, não consegue nem comer um sorvetinho aqui no verão. E pra finalizar, então, manos, eu quero falar dos bugs, né, que hoje foram solucionados, afinal, hoje teve uma atualização bem grande e muitos bugs foram corrigidos. Olhem só o que a Epic Games colocou aqui. Problemas gerais. Notificação de atualização da loja de itens não pode ser removida. Modo Battle Royale. Jogadores podem receber dano através de carros quando estão em movimento. Opção de mudar os saques do laboratório de batalha temporariamente desabilitada. Não é possível completar o livro de coleção de personagens devido a entradas faltantes. Discos voadores se tornam inoperantes se um objeto cair sobre eles. Lebre, loba e leão temporariamente desabilitados. E picaretas de uma mão continuam executando acertos a mais. Modo criativo. Tabela de colocação de jogadores em cada round exibida incorretamente. Dispositivo controlador do HUD ao entrar em partidos em andamento. Imagens cortadas na aba descobrir. E tela de carregamento infinita ao sair voando da ilha. Modo salve o mundo. Acertos corpo a corpo de armas não estão sendo registradas no PC. E por fim, nos mobiles, não há indicadores do tempo de recarga e munição dos discos voadores em dispositivos móveis barra Nintendo Switch. Então, se você estava sofrendo com algum desses problemas, fique sabendo que hoje todos eles foram solucionados na atualização 17.10. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou dos três estilos extras dessa temporada. Novamente, aparecendo o estilo de ouro junto com o de prata e também o estilo de prisma. Pelo que eu notei, muita gente já está enjoada dessas versões. Principalmente, como eu tinha falado, a versão de ouro que já está há um bom tempo sendo lançada em cada temporada sendo estilo extra. Então, fique à vontade para deixar nos comentários a sua opinião sobre isso também. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais novidades e assuntos interessantes do jogo. Afinal, hoje teve a atualização importante que trouxe muita coisa nova mesmo. E coisas que vão chegar, como eu falei para vocês, itens que vão chegar nas próximas semanas no Fortnite Battle Royale. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui! Valeu, falou-se.